E meus consacrados, beleza com vocês? Bom, meu nome é Stark e hoje, galera, estamos aqui em Hearts of Iron 4. E bem, se você gostar dessa nova série ou novo gameplay que eu vou fazer aqui com um país especial, então, se você gostar, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, beleza? E se puder, seja membro. E em falar em membros, vamos agradecer aos membros, não é mesmo? David, Marcionilo, Cabide Vermelho, Lucas, No, Kaique, Davi Machado e Sr. Anonymous. Muito obrigado por ser membro aqui do canal. Mas bem, galera, e hoje você se perguntou com o que você vai jogar, né, Stark? Provavelmente você vai estar na thumbnail já e também vai estar no título. Isso mesmo, eu vou jogar de Suécia, cara de céus. E bom, o que eu vou fazer de Suécia, hein? O que tu vai fazer de Suécia, hein, Stark? Cara, eu vou tentar fazer a União Calmar e, se der certo, procurar uma Unidade Norte. É isso ali, vamos restaurar o nosso Grande Império Norte. E bem, para isso, nós vamos precisar fazer muita, mas muita coisa. Eu vou ter que entrar em Guerra Civil, até porque eu quero entrar só para ver como que é. Então, vamos começar pegando o esforço político. Vamos colocar aqui nos equipamentos, armas de suporte, produção e engenharia eletrônica. E nossos equipamentos, cara, eu vou focar em artilharia guinchada, equipamento de suporte e equipamento de enfrentaria. Apenas isso. Eu só preciso disso para sobreviver, mano. É só isso. Deixa eu ver, fazer aqui uma fábrica civil e duas fábricas militares. Uma fábrica civil e duas fábricas militares. É assim que vai. Certo, aqui nós temos comando sem suprimento. Vamos pegar esse general. Eu não vou treinar essas divisões, porque como nós vamos entrar em Guerra Civil, então não vai ser preciso. Vamos melhorar aqui, aumentar nossa velocidade. E é isso aí, dá o play. Aqui, eu vou tentar fazer, né, restaurar a União Calmar por primeiro, porque eu vou ganhar mais manpower e também, né, é muito mais fácil. O ruim é que temos aqui esse país chamado Dinamarca, que é democrático, e a Noruega também que é democrática. A Finlândia não é muito problema, mas esses dois, como são democráticos, eles vão provavelmente entrar nos aliados. Ou seja, nós precisamos fazer uma verdadeira blitzkrieg em cima deles. Eu vou tentar começar aqui pela Noruega, e depois eu vou ir pra Dinamarca. Eu vou entrar em guerra com os aliados? Provavelmente. Então, espero que eu não dê nada errado. E vamos meter bala nisso. Pronto, esforço político finalizado. Como nós aqui não podemos pegar héteros e coletividade e tals, eu vou colocar um demagogo fascista. Remilitarização da Renan, né, mas já? E vamos começar aqui o nosso esforço industrial. As expurgações em União Soviética. Cara, aqui ó, temos 90 pontos de poder político, então vamos aqui preparar para a guerra civil. Nós poderíamos aqui apenas abrir um discurso político? Provavelmente, mas eu quero um pouco de ação neste jogo. Então, o que nós vamos precisar? Apoio militar, lealdade do exército e aí depois uma guerra civil, cara. Vocês, eu não vou precisar por enquanto. Foquem em todos os nossos equipamentos de infantaria, que agora eu vou precisar aqui juntar pelo menos mil pra poder investir. Outra coisa que eu vou precisar aqui é expandir o apoio civil pra diminuir nossa estabilidade mensal. Que daí assim a gente vai conseguir finalmente fazer a guerra civil. Garantir a lealdade do baixo comando do exército. É, isso daí eu vou ter que precisar. Vou ter que precisar na verdade de todo o exército. Se juntar a mim. Fascista no governo? Sim. 31% já. Então, vou formular um ataque plano surpresa. Só pra ver no que dá, por enquanto não deu nada. E vamos ter que diminuir nossa estabilidade. Pronto, agora podemos iniciar a nossa guerra civil. Tá, só não temos tropas pra isso. Eu deletei todas as tropas só pra pegar equipamento, mas agora nós não temos tropas. Bonito, né, Stark? Parabéns. Então, bora fazer aqui rapidão algumas unidades. Vamos pro capital. Só vai, homens. Só vamos, bravos homens. Suecos, suéstios, sei lá como que é. Acabamos com a guerra civil, capturamos alguns equipamentos e pronto. Viramos os fascistas muito mais rápido que outra coisa, eu acho, né? Tomara. Pessoal, se fiz alguma coisa de errado, por favor. Não me julguem, ok? Ai, tá sem suprimentos esse cara com montanha. Beleza. Tá, essas divisões aqui agora eu não preciso. Es ver a Rick. Olha aí, ó. Os caras tão homenageando o nosso amigo Rick. Rick Soptinger. Um salve pra você. É a Paradoxo da Suécia. Então, estamos jogando aqui no país da Paradoxo, dos criadores desse jogo. É, nossa estabilidade aqui, nosso suporte de guerra tá péssimo, na verdade, né? Tá muito ruim. Bom, vocês que sabem de como se montaram o helicóptero. Existiam mesmo os carlistas aqui, a Espanha nacionalista e a Espanha democrática e a comunista anarquista? Existiam mesmo essa parte da guerra ou só foi tipo, ah, os nacionalistas contra os comunistas? Eu não estudo, eu tenho preguiça de estudar. Então, se puderem dizer aí nos comentários, que eu seria muito agradecido. E é isso daí? Vamos declarar a guerra. E avancem, camaradas, avancem. Opa, capitulou. Aí sim. Tomar todos os estados. E pronto. A Noruega é nossa. E o ruim que é pra invadir a Dinamarca? E eu vou ter que separar meus regimentos. Fazer aqui um novo maluco. Na Finlândia, é a única que eu não preciso me preocupar. Porque ela está do meu lado. A União Soviética vai trepar com ela daqui a pouco. Então, eu não vou precisar me ocupar. Mas é só que a Dinamarca e a Noruega. Ah, eu sabia. Ah, Dinamarca, Dinamarca. Por que fizestes isto comigo? Agora é Reino Unido, né? Mas nada que há alguns anos aqui no jogo se passe, que nada se resolva, não é mesmo? Meu objetivo de guerra, eu tive que... Cara, eu fiz o objetivo de guerra aqui na Dinamarca e na Finlândia de novo. Eu vou ter que me envolver com o conflito contra o Reino Unido e a França? Tá bom. Mas vamos lá. Vamos a guerra mesmo assim. E aí 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 Aí, ó Capitulou Amém, amém Pronto, capitulou Ah, e aí E aí Agora temos que pegar a Dinamarca, né Oi O Reich alemão declarou guerra contra a Polônia Ai, meu Deus Parece que, nossa Vai acontecer mais uma guerra mundial O reino da Romênia em Tramidze Mores Massa, hein, bicho Agora O Reich vai entrar em guerra com a França Com a Reino Unido, né E se isso acontecer Vai ter toda a Dinamarca pra mim Talvez sim, talvez não Só espero que sim, né Pronto, nossa justificativa contra a Dinamarca está pronta Então vamos Na verdade esperar aqui mais um dia Pronto, mais um dia E Ah, na verdade Eu precisava pegar alguns navios aqui Pegar metade aqui, ó, né Só pra Só pra rir, tá ligado Ou será que não Bom, eu tenho dois navios aqui Que tá de reserva Então se eu pegar esses dois aqui Juntar E fazer como apoio Aí, ó, pronto Agora eu já tenho Superioridade aérea Aérea, ó Nossa senhora Quanta gente declarando a guerra Ah Ai, meu Deus Chega Até o Brasil Tá nessa daí, ó Ó Tancredo Neves Mas já? Já Tancredo Neves em 39? Hum, legal Eles estão o quê? Unasul Ah Calma aqui Brasil está em guerra com França E Reino of Needle Nossa Tá Parem de treinar Você até pode continuar treinando Tudo bem Então continua aí Mas você pare Que nós precisamos Organizar agora Isso Organize Organize Entre em cheiro aí Entre o cheiro Bora aqui fazer Processamento de petróleo Que nós Que vai ser útil demais E pronto Vamos declarar Declarar A guerra Pronto Dinamarca já entrou nos aliados Boa Muito bom, Dinamarca Aí, ó Só precisamos daquela Regiãozinha aqui, ó Só precisamos daqui Se nós pegar ali Já era Ganhamos tudo Sai dali Ó, Brasil O que é? Direitos e portos Ok, pode entrar E adentramos No território inimigo Ah, agora Aqui nós fazemos Uma brincadeira Muito legal Eu já vou mandar Aqui essas divisões Pra lá Pronto Calma lá Vamos lá, divisões Venham pra cá Já Pronto Calma Pronto Vocês que estão aqui Já vão atacar também Aqui Eu sou muito devagar nisso Mesmo Não ter Preocupes Ó Duas divisões Vão pra cá Duas divisões Vão pra cá Duas divisões Vão pra baixo Uma vai pra lá Outra vai pra cá Uma vai pra cá E a outra Fica aí Pronto Fazendo isso Já vai nos ajudar Muito Vamos Vamos ou não Vamos Porque se nós Pegarmos aqui Nós vamos conseguir Fazer o Império Nórdico Que é nosso objetivo Vamos Você Vem pra cá Olha Já conseguimos Algumas fábricas Isso que importa Quanto mais fábricas Melhor Isso Vem pra cá Mas não todo mundo Pelo menos dois Vem pra cá Deixamos ele encurralados E sem nenhum recurso O que é Ó Já vamos dizer Uma monta de tropas E agora avancem Meus nobres Avancem É só a Alemanha Declarar em guerra Que tá safe Boa Agora vocês vão pra lá E eu acho que vai ter que fazer Uma invasão naval Na verdade eu vou pegar Esse exército Vou dividir ele Cinco pra cá E cinco pra cá Porque eu vou ter que fazer Uma invasão naval Aqui pra pegar Essa terra Da Finlândia E outra que eu acho Que vai ter que pegar Aqui ó Essa pequena território Tenho certeza Quer ver? Enquanto isso Vamos ter que pegar Copenhague E vocês Protejam a costa Pronto Costa protegida O Raik Ele manda declarar Guerra Luxemburgo Ok E vamos pegar Copenhague E vamos pegar E vamos pegar Bélgica se juntou No sul E garai Aí ó Capitulou Pronto E vocês É Vai ter que fazer Aquilo que eu disse Uma invasão aqui ó Só pra pegar Essa pequena terra Mano Só pra Só pra isso Só pra esse churuminho Aqui ó O bom que não é muito tempo Eu acho 35 dias É Eu não vou entrar Nessa guerra A Itália entrou em guerra Com a União Soviética A União Soviética Entrou em guerra Com os aliados Nossa senhora Mas que meu Deus do céu Dá até medo agora Até tremendo a base Não precisa nem invadir Vamos restaurar A União Calmar Com a conquista De todos os territórios Escandinavos Parece que é a hora De restaurar o espírito Da União de Calmar Toda a Escandinávia Prosperará Sobre o nosso comando Pies Império Escandinavo Oh yes Olha que bandeirinha bonita Só que é meio estranho Mas é bonita Unificação Escandinava Com forças armadas Sveirrik Uniu os povos escandinavos Sobre seu território E demonstração Unificação Escandinávia É muita coisa pra ler Eu não vou ler A restauração De União Calmar Mudando o nome De o Império Escandinavo Um dia glorioso Para todos os escandinavos Oh yes Olha Nosso main power Nossa senhora Até ganhamos Um monte de fábricas extras Catacumbas do Iguaçu É muita coisa Mano Jogar com os impérios Aqui escandinavos Tudo é muito legal E eu tenho Uma outra decisão Que é fazer A Unidade Nórdica Mas é isso galera Eu vou esperar Ver se vocês querem Que continue Essa jogatina Beleza É o que eu fiz O Império Escandinavo Se caso vocês queiram Que eu faça O Império da União Nórdica Unidade Nórdica Deixe aí nos comentários Beleza Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E ative as notificações Beleza Mas é isso Valeu Falou Meus nobres